Aí o nosso amigo Frank Naldo Aí A Sara vai na frente Vamos acelerar um pouquinho aqui 40 50, ultrapassamos em 70 por hora Vamos lá Aí a Sara Fazer um zig zag aqui pra mostrar o Frank Vai lá, a Sara Vai lá, Frank Vamos lá Aí ó Clima gostoso 13 graus de temperatura, não parece Eu acredito que eles estão logo ali Vamos lá Vamos lá Aí o Alfredo, que eu tenho que ir lá É, tá ali a cara Vamos ver o que está o Frank O Frank deve estar mais pra baixo Ei, cara Dá um tchauzinho É aí, ela procedeu a baqueta É aí, ó Frank Vamos, Frank Vamos lá Vamos buscar o Frank Naldo Vai lá, Frank Nossa, você é cabra mágica Eu fiz um tchauzinho Que hú É aí, Lu Dá um tchauzinho aí Tá aqui com o nosso amigo Frank Naldo Que está fazendo um giro aqui Turismo pela Itália Quero que ele me diga aí o que ele tá achando, cara, do parceiro Lugar, tô sem uma palavra, parceiro, gente É o lugar mais simples Sabe? Estresse, sei Cara, e você que é só? É, altitude, 2.500 metros de altitude Temperatura, tá um dia muito lindo Muito bom Sol maravilhoso Temperatura Tornobio Zero grau, porém, dá uma sensação térmica de 10 graus corretivo Aí, ó Aí, vamos pegar o Frank lá, disparando a frente Na Zolomit, aqui, ó É o país de Campitella Ela está ali, cara Vou chegar no meu amigo Frank Frank, dá um tchauzinho aí Hello Aí, o Frank Hinaldo Tá aí a Chara vindo ali, ó Faz a posição, faz a posição do encheador Frank Faz a posição do encheador, vamos lá É isso aí Olha o cenário aqui, vamos curtir o cenário Nosso amigo Frank aí, ó Olha aí E aí, Frank, dá um alô aí pra turma Isso aí, ó Isso aí, ó Chara Aí, pessoal Final da tarde aqui, do dia 10 de março Férias na Itália Lá na frente temos o nosso amigo Frank Vou tentar registrar aqui, mostrar um pouquinho aqui da diversão Fábio com o encheador Fábio com o encheador aí, cara Um pouco densa Um pouquinho de medo, mas é normal Olha aí, garota Tá calvinha Olha ali, vou mostrar o Frank Hinaldo Olha ali, o bicho tá Tá grande, eu vi Mais um dia Mais um dia de lição Tá aí, Frank Como é que é? Você na paz ou não? Hã? Posição do encheador Posição do encheador Aqui Tensão Vamos esperar a cara Porque aqui é um pouco rígido E o Frank vai embora Acredou com a tia Olha lá ele A cara tá vindo aí Vai lá, Chara Leve a paleta e lá Só um pouco rígido Sai Vamos lá Aí 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 é, cara Um pouquinho de medo, mas é normal Vou lá Corre se ela vai cair Vamos ver Só espero que eu não caia pra fazer teatro, né? Espero que o câmera nem eu caia pra Olha lá Olha lá O cara descendo Final da tarde Põe o estilo da Zolowhip Está aí, Frank Põe o estilo da Zolowhip Põe o estilo da Zolowhip Põe o estilo da Zolowhip Se inscreva no canal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau